Bom dia, boa tarde, boa noite, não importa o horário que você assiste o canal, seja muito bem-vindo ao Pipoca Flex. Aproveita que esse vídeo está no início e já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhuma novidade. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou na descrição desse vídeo, tem o link para os canais parceiros do Pipoca Flex, dê uma conferida lá. E galera, eu tirei um tempinho aqui para poder gravar o DOS para vocês, beleza? Eu acho que eu expliquei no vídeo, se você não viu, dá uma conferida aí, o último vídeo que eu fiz, estou falando sobre como vai ser os vídeos no canal e os vídeos no canal vão ser mais escassos devido à minha vida pessoal, que eu tenho vários objetivos e metas, beleza? Se você quiser ter um contato mais direto comigo, vai em algum vídeo de Jurassic Survival e entra no grupo lá, que eu tenho um grupo de DOS, tenho um grupo de Winter, o grupo de DOS de Winter é do canal do Romulo Games School, participe do grupo dele, tá? Tem grupo de Last Day, então assim, vamos lá galera. Se vocês quiserem ter um contato direto comigo, vai lá em algum vídeo de Jurassic, tem um link, vocês entram lá e eu, e se você quiser entrar, eu quero entrar no grupo de DOS, ou vai lá nos vídeos do Romulo, do DOS, que tem o link também, beleza? Talvez eu deixo aqui o link nesse vídeo, beleza? Aqui ó, teve uma atualização, acho que foi ontem, do Ano Novo Lunar, né? Encontre chaves em caixas no território, abra a carga de tria de ganhos pontos, pegue a carga do chefe da tria de com recompensação exclusiva. Vamos participar desse trem aqui? Tem 12 dias de evento, né? Acampamento dos papas defuntos? Acampamento de papas defuntos, não muito longe daqui, ataque os vuduísse e pegue as armas ácidas deles. A Ju está falando, vamos... Eita, pulei sem querer, pulei sem querer, eu queria clicar no negócio de baixo, mas enfim, foi sem querer, eu pulei. Acampamento dos papas defuntos? Olha, isso aqui é novo, hein? Não tinha isso aqui não, não, hein? Não tinha isso daqui, isso é novidade, isso é novidade, novidade, novidade. Vamos ver isso aqui. Bastante coisa que tem aqui, né? Aqui tem presente lunar grátis. As promoçãozinhas aqui estão as mesmas de sempre, hoje, né, galera? Vamos lá no depósito. É... Olha só, ganha um dia em suma, vamos ver isso daqui. Atadora, jornal, notícias diárias. Vamos... Vamos ler a notícia do ano novo lunar. Vamos dar uma lida na notícia do ano novo lunar? Vamos lá, vamos lá, vamos ler. O ano novo lunar está chegando. Uma gangue da tria de que anda se escondendo nos horários curiosos está ganhando poder numa velocidade frenética. Esses bandidos distribuíram postos avançados por todos os porões dos territórios. Então, no caso, é... O Bosque Silencioso deve ser um deles, né? Encontre entradas desses porões no Bosque Silencioso, desertos de ferro, cercanias da floresta e terras de amuscadas. Minha preocupação é a seguinte... Se esse trem está no Bosque Silencioso, então o Bosque Silencioso deve estar difícil pra caramba, né? Derrote um esquadrão de bandidos e o chefe deles para abrir as caixas de conteúdo chave de triades. Olha aí. Além disso, você também encontra caixas de... Como é isso? Beleza. Caixas com chaves no entreposto. Bom, lá eu não vou, mas ok. Inventos especiais colocados, sitiados, emboscados e outros. Inclusive, nos povos comerciantes, para conseguir a chave das caixas, você precisa concluir um evento ou negociar com um comerciante. Hum... Você pode ainda usar as chaves para abrir a carga da triade na janela do evento do Ano Novo Lunar e receber exclusivas armaduras, armas materiais e outros... A cada caixa aberta, você recebe pontos para seus eventos. Ganhe 2 mil pontos para ter acesso à carga do chefe da triade, que contém as recompensas mais valiosas do evento. Que a sorte esteja ao seu lado na batalha. Grandarilhos Feliz Ano Novo Lunar. Vamos fechar isso daqui. Show de bola. O que é isso aqui? De insumar a comida. Muito bom, muito bom, muito bom. Minha roupinha está meio acabando aqui, né? Eu estou querendo saber se eu vou dar conta de sobreviver nesse negócio. Essa notícia diária, que deve ser da outra atualização, que eu não participei. Minhas coisas estão tudo, tudo, tudo na paz. Tudo na paz, tudo normal, tudo na paz. Beleza. Esse acampamento do Papa Difunto é um evento novo. E parece que ele não tem tempo, né? Quem conhece esse evento, pode falar aí nos comentários como é que ele funciona, por favor. Provavelmente eu vou tentar vir aqui com vocês, beleza? Mais pra frente, como eu disse, eu não sei quanto tempo que eu vou ter pra gravar e tal. E eu vou gravando de pouquinho em pouquinho, vou trazendo conteúdo pra vocês de pouquinho em pouquinho, beleza? Vai ser um combinado que eu estou fazendo com vocês no vídeo. Se você não assistiu o vídeo, dá uma conferida aí no canal. O vídeo que eu explico como é que vai ser o canal esse ano. Tá bom, deixa eu ver se teve mais alguma mudança aqui. Já estou no bosque silencioso. Quebra-o-vento, cercanias, entreposto, não quero você, acampamento do Papa Difunto. Ele é perigoso, mas não é tanto, né? Todo mundo vem aqui nesse acampamento, né? Show, abrigo do Kevinson, terras de amuscadas, buraco da desolação. Vamos ver se tem mais alguma coisa aqui pra cá. Será que tem? Será que tem? Será que tem? Será que tem? Não, tem não. Tem não. O que é isso aqui? Uma aberração magnética perto do parque. Você pode ir até lá mais tarde. Então vai ter uma aberração magnética lá. Essa aberração magnética deve ser difícil. Galera, esse vídeo não vai ficar muito longo. A gente vai dar uma conferida no bosque silencioso no próximo vídeo, beleza? O evento, eu vou tentar fazer o evento lunar, não com a frequência que eu fazia, né? Mas vou tentar fazer o evento lunar junto com vocês. Vamos ver aqui os pontos, né? Ah, tem como conseguir chave grátis assistindo o videozinho aqui. Não sei quantos que ganha não, que consegue não, mas tem como chave grátis. Onde achar as chaves? Então tá aqui. Enquanto os porões de tríade, mate todos os bandidos, pegue as chaves das caixas, os porões da tríade. Estão em qualquer lugar do deserto de ferro até o quebra-vento. Também dá pra achar caixas com chaves, né? Dá carga de tríade durante eventos especiais. Tem posto, liga do comércio, posto de comerciantes do farpa. Show do farpa. Então aí que tá falando a farpa aí no grupo, dá uma explicação aí pra gente. Por que que tá do farpa? Aí você tá masculino, hein? Explique aí nos comentários, beleza? A galera chama de farpinha lá no grupo do DOS. Tô querendo saber aqui. Acho que eu vou pôr o link do grupo aqui na descrição, beleza? Então, se eu não colocar aqui, qualquer grupo de Jurassic, vocês conseguem entrar no link do grupo de Jurassic. Tem um contrato direto comigo e eu posso passar o link do grupo por lá também, beleza? Como eu tô na correria, eu vou tentar colocar aqui. Se eu não colocar, alguém me lembra nos comentários de colocar o link na descrição também do grupo de DOS, que é do canal do Romulo Games School, que é parceiraço aqui do Popoca Flex, beleza? Galera, eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Curte esse vídeo, compartilha com seus amigos e comenta aí o que você achou. Eu vou ficando por aqui. Encontro vocês no próximo vídeo do canal. Fui!